A Mercedes se vê numa situação muito curiosa e uma pergunta nas redes sociais acabou trazendo o motivo para este vídeo. Eu já vinha pensando nesse assunto, mas por ver que vocês também têm essa dúvida, eu decidi colocar a seguinte pergunta então que eu quero que você responda antes de terminar de ver o vídeo. Coloca aí. Se a Mercedes contratar Max Verstappen, George Russell sai para a entrada do Kimi Antonelli num futuro próximo, seja a próxima temporada ou 2026, ou você acha que a Mercedes tem uma outra saída? Fala aí e agora nós vamos entrar nesse assunto. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, qual que é a linha de raciocínio aqui para que você me entenda bem e a gente não fique em páginas distintas? Sabemos que está tendo esse rumor da tal reunião entre Verstappen e Mercedes ali após o Grande Prêmio de Miami, ainda não há confirmação da tal reunião, mas vamos colocar aqui o seguinte cenário. Há um interesse já declarado da Mercedes no Verstappen, isso não é rumor, é confirmado, e em algum momento vai rolar essa proposta, isso é fato. Se acontecer em Miami, um pouco depois, pouco importa. O detalhe é, se o Verstappen aceita essa proposta da Mercedes, ele vai para o lugar do Hamilton, você está substituindo um heptacampeão pelo tetracampeão, o Verstappen vai ganhar esse título, né? E você vai estar mantendo o nível, inclusive o Verstappen hoje é o principal piloto da Fórmula 1, é o cara que está no auge, é o prodígio que alcançou aquilo que se esperava dele, né? Ele atingiu o potencial que se esperava dele, então o Verstappen já não tem mais nada a provar para ninguém. E por ser um piloto jovem, ele ainda tem pelo menos aí umas quatro temporadas em altíssimo nível, isso falando por baixo, eu não sei como vai estar a motivação, o físico e tal, mas quem sabe até mesmo aí em mais uns oito anos em alto nível. Pelo menos quatro ele tem ainda em alto nível com certeza. Sabendo disso, a Mercedes vai ter um probleminha caso o Verstappen realmente assine pela equipe, que é o seguinte, hoje eles contam com os serviços de George Russell, que há alguns anos, quando estava ali na Williams, era a grande promessa da Mercedes, da academia da Mercedes para a Fórmula 1. O Ocon já foi descartado há um bom tempo, ele mantém o seu contato com a Mercedes, mas é claro, nítido, notório, que o Toto Wolff não conta com o Esteban Ocon, e o George Russell é a aposta, tanto é que quando ele sobe em 22, a Mercedes começa a fazer muitos testes com o carro do Hamilton, mas deixa o Russell estável, o Russell vai conquistando bons resultados, no segundo semestre você tem uma vitória do Russell no Brasil, e então a expectativa ficou grande. Só que em 2023 e agora em 2024 nós estamos vendo o Russell oscilando bastante. E o que acontece? O Russell é sim um potencial campeão mundial, quando eu digo potencial eu não estou falando que vai ser campeão mundial, estou falando que é um piloto que tem habilidade e potencial para tal, a gente espera que ele amadureça a sua pilotagem, a sua constância, e chegue a brigar por títulos. O mesmo vale, por exemplo, para o Leclerc, ou para o Norris, ou para o Piastre, então você tem pilotos jovens que tem esse potencial, e é um grid muito forte, o pessoal fala mal do grid, mas é um grid muito forte, com exceção de um ou outro ali, mas é um grid no geral muito bom. Só que se o Russell continuar nessa constância, ou melhor, inconstância dele, isso pode se tornar um grande problema. Por quê? Na base você tem o tal do André e a Kimi Antonelli, que para quem não sabe, é um monstrinho, assim como o Piastre estava sendo na base, que vinha simplesmente acabando com tudo e todos. Agora na Fórmula 2 você vê claramente que ele está tendo uma certa dificuldade, ele até mistura, por momentos ele faz uma boa exibição, uma exibição de chamar a atenção, e depois ele tem exibições bem abaixo do esperado. Em certa defesa dele, o carro não está como deveria, ele está numa equipe excelente, mas não necessariamente o carro está excelente nessa temporada, então tem que ver se o carro vai recuperar e se ele vai conseguir se adaptar à Fórmula 2. Ainda assim, mesmo indo mal, André e a Kimi Antonelli é o grande nome da academia da Mercedes, e na verdade, dos pilotos que hoje estão na Fórmula 2, é o grande nome no geral. Você pode ter um ou outro piloto que chame a atenção, mas o André e a Kimi Antonelli é o nome mais falado, é o que tem mais expectativa, é o que todo mundo espera alguma coisa diferente, então não dá para descartar ele mesmo fazendo um início ruim de temporada na Fórmula 2. O detalhe é, Toto Wolff já deu várias declarações e já trouxemos aqui no canal, falando que ele não quer cometer o mesmo erro duas vezes. Qual foi o erro? Na época em que Verstappen estava na Fórmula 3, o Wolff ofereceu um contrato para a Fórmula 2, veio a Red Bull e ofereceu um contrato para a Fórmula 1 na equipe Toro Rosso. Verstappen, então, aceitou a equipe Fórmula 1, a proposta da Fórmula 1, no caso, que a Red Bull fez, e o resto nós sabemos muito bem o que aconteceu. Toto Wolff se sente um tanto quanto culpado pela perda de Max Verstappen, mas eu não sei se tinha muito o que fazer uma vez que ele tinha Hamilton e Rosberg na equipe principal e aí o máximo que ele poderia oferecer era um contrato em equipes parceiras da Mercedes se essas equipes tivessem alguma vaga em aberto. Então é um pouco complicado, é um pouco difícil você ver esse tipo de situação do Wolff. Eu não acho que necessariamente ele teve uma culpa, eu não acho que necessariamente ele perdeu o Verstappen, porque não tinha muito o que fazer. São negócios, negócios funcionam dessa forma, e eu acredito que você que está me ouvindo agora, se recebesse uma proposta para ir para a Fórmula 1, iria sem pensar duas vezes. Só que com o Kimi Antonelli, Toto Wolff não quer cometer esse erro, até porque ele sabe que se a Mercedes não entregar ao Antonelli um carro de Fórmula 1 em breve, provavelmente outras equipes vão começar ali um assédio. E aí você pode perder um piloto muito bom, como foi o caso do Piastri com a Alpine, que fez toda a base do cara, a Alpine deu todo o suporte para ele, treinou ele na Fórmula 1 e tudo mais, e na hora do vamos ver, a McLaren pegou o cara. E o Piastri ainda é um piloto tido como prodígio, que pode sim vir a ser um grande campeão mundial, então vamos ver se vai virar essa coisa toda. Mas o Toto Wolff não quer correr o risco de acontecer com o Antonelli, o que aconteceu com o Piastri. E é aí que entra a grande dúvida, a pergunta do vídeo, que eu já venho pensando sobre isso, e a pergunta que me fizeram nas redes sociais deu esse gatilho do vídeo. Se Max Verstappen for contratado pela Mercedes, se realmente essa transferência, que eu diria que é improvável, não é impossível, é improvável, acontecer, George Russell começa a ficar sob pressão, porque Toto Wolff vai querer subir o Antonelli e você tem um agravante aí. Mesmo que o Antonelli vá para uma equipe como a Williams, por exemplo, George Russell e Max Verstappen são pilotos jovens, eles têm muitos anos ainda de carreira na Fórmula 1. Então o Antonelli não vai ficar esperando abrir uma vaga na Mercedes quando ele tiver 30 e tantos anos. Ele não vai esperar Russell e Verstappen aposentarem para ele ir para a Mercedes. O Antonelli ou vai para a Mercedes em pouco tempo, ou então ele vai querer ir para outra equipe, porque é assim que funciona. As juras de amor só funcionam, só perduram, enquanto você tem dinheiro, performance e garantias. Quando você não tem isso, já era. Vidi Hamilton indo para a Ferrari, Vettel indo para a Ferrari, Alonso saindo da Alpine, que é a equipe que ele teve dois títulos mundiais quando ainda era a Renault, e agora o próprio fato do Verstappen já ter falado abertamente várias vezes que ele fica na Red Bull somente se tiver carro competitivo e paz e estabilidade, coisa que na Red Bull os bastidores estão um pouco complexos. E outro diferencial dessa situação toda é que uma dupla Verstappen e Russell é completamente diferente de uma dupla Hamilton-Bottas. O Bottas era um piloto descartável. Enquanto você tinha uma vaga já pronta para o Russell, tendo Russell e Verstappen, você tem um problema aí. Nenhum dos dois são descartáveis, mas se você tiver que sacar um para botar um prodígio, você vai sacar o Russell porque o Verstappen é o, repito, vai ser tetracampeão e o cara que está no auge, o grande cara do momento, que está apresentando a melhor performance, está naquele momento em que o cara, você botar ele para correr contra qualquer um, ele ganha. Isso já aconteceu com outros pilotos, já aconteceu com o Hamilton, com o Vettel, com o Schumacher, com o Senna, enfim. Já aconteceu com vários outros pilotos ao longo da história. Então eu acredito que sim. Respondendo a pergunta, George Russell vai ficar sob pressão caso o Max Verstappen assine com a Mercedes. E claro, o benchmark vai ser muito complicado para o Russell. Pelo simples fato que Verstappen performando nesse nível absurdo vai dar um trabalhão para o George Russell. Talvez o Hamilton esteja mais naquele modo, ah, vou só fazer o feijão com arroz aqui e pronto. Não sei, não sei até que ponto o Hamilton está forçando tudo que pode com esse W-15. Mas a única coisa que sabemos é, esperava-se mais constância do Russell. Ele não tem entregado essa constância. É um piloto que por vezes some nas corridas e por vezes faz corridaças. E para um cara que quer ser campeão mundial e que tem esse selo de promessa, ele não pode ficar nisso. Ele tem que evoluir. Senão, vai virar um Leclerc. E eu sei que os fãs do Leclerc vão ficar puto comigo, mas a verdade é que o Leclerc, com os anos que ele tem, com a experiência de Ferrari que ele tem, já deveria estar performando um pouco melhor também. Mas é isso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Entrar na Paddock BR para adquirir suas camisetas da Fórmula 1. com desconto e frete grátis com o cupom RESSAQF1. E entrar na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos e gift cards pelos melhores preços. Os links estão todos aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!